Descubra o poder de observar a distância e agravar em alta definição sem levantar nenhuma suspeita, pois no vídeo de hoje eu venho apresentar pra vocês aqui a nossa câmera binóculo A80, que possui um ângulo de visão de até 5x em visão digital, em zoom digital, e 4x de zoom óptico padrão. Olá cliente, eu me chamo Felipe, sou o apresentador aqui do canal da Mic Shop, e no vídeo de hoje eu venho apresentar pra vocês a nossa câmera binóculo. Criado em uma tecnologia avançada, se torna um produto ideal pra você utilizar em segurança pública e privada, caça, camping, pesca, airsoft no período da noite, navegação, exploração, acampamento em selvas, até mesmo reportagens investigativas a longa distância. Vou apresentar um pouco aqui do produto pra vocês, mas antes já vou pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo, que pra vocês é de graça e pra gente é de extrema importância. Vou pedir pra se inscreverem no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui da nossa loja. Então, bora pra apresentação e configuração da nossa câmera? A primeira coisa que eu vou falar pra você aqui é que nossa câmera tem uma autonomia de bateria longa, de duração de até 5 horas aproximadamente, em gravações de alta qualidade. Lembrando que o nosso dispositivo possui visão infravermelha para gravações noturnas, se tornando um ótimo item pra você utilizar também durante a noite. Além de possuir um ângulo de 165 graus, e também gravação em loop, pra que você não perca nenhuma gravação ideal do seu produto. Você consegue reproduzir as suas gravações direto do aparelho, igual eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que eu tenho uma gravação aqui, que eu vou dar play nesse exato momento e vai reproduzir na tela do dispositivo. Vou colocar agora a gravação aí na tela pra vocês poderem ver com maior perfeição, hein? 3, 2, 1... E vocês podem ver que é uma gravação boa, com alta qualidade, possui longa distância, longa visão, grava com clareza, 100% ideal pra você fazer espionagens, pra você poder utilizar ela onde você quiser. Mas uma coisa eu te garanto, que a sua segurança não tem preço. Então se você precisa de um item desse, não se esqueça de conferir em nossa loja. O produto ajusta a iluminação ambiente automaticamente, pra você não ficar com aquelas fotos com a cor estourada. Conseguindo captar até 1km de distância em períodos diurnos, né? Na parte do dia você consegue capturar até 1km. E aí a parte noturna vai depender bastante da iluminação que tem no ambiente, pois a visão noturna é influenciável a partir do nível de iluminação que possui no caminho. Vou deixar aqui um adendo pra vocês, que o zoom da nossa câmera, o zoom digital da nossa câmera, ele se aplica, porém ele não vai ficar salvo na gravação. Você consegue utilizar ele apenas na tela LCD de 4 polegadas que a gente possui, né? 3.97 polegadas, pois esse zoom não fica salvo na gravação. Então ficar atento a isso. Se você busca esse produto pra gravar em zooms de até 1km, talvez ele não vai servir. Porém, se você utilizar ele com zoom, fazer a gravação padrão, você consegue jogar o vídeo no editor e aplicar o zoom manual através do editor, né? Através da edição, pois lá você vai obter uma melhor qualidade do seu zoom, pra você poder observar o que você queria observar. Bom, já mostrei um pouco, né? Apresentei um pouco mais das utilidades do nosso produto. E eu vou passar agora pras configurações. Antes de eu fazer isso, eu já vou lembrar vocês um adendo que o nosso produto não funciona sem cartões de memória e ele tem suporte de cartão de memória de 8GB até 256GB. Você vai me questionar qual o tipo de cartão de memória ideal pra se utilizar nesse tipo de câmera. E eu te respondo que busque sempre cartões originais, pois cartões falsificados podem danificar a sua câmera, como também corromper as suas gravações e vários outros motivos que vocês não devem utilizar um cartão falso. Eu tenho aqui comigo um cartão original da Sandisk, que nós vendemos aqui na nossa loja da Mike Shop também. E vocês podem ver aqui, ó, que cartão original, ele possui um certificado na parte traseira, onde você raspa o certificado, entra no site da fabricante, que está aqui na parte traseira também, registra o código e ele vai te dar a veracidade do cartão. Então, todos os nossos cartões que vendemos aqui na Mike Shop são cartões legítimos, cartões originais, com certificado de originalidade, garantindo 100% de adesão e integridade ao cliente. Vale lembrar que pra você adquirir este cartão, juntamente esta câmera, lembrando que os dois são vendidos separados. Ao adquirir a câmera, você não adquire o cartão. Você pode adquirir os dois no nosso site, porém, eles não vêm juntos. Você precisa comprar os dois separadamente, o cartão é vendido à parte. Basta acessar www.mikeshop.com.br e adquirir os dois produtos com 5% de desconto via Pix. Todo o nosso site está com 5% de desconto no Pix por tempo limitado. Então, garanta que você vá acessar e garantir essa sua promoção de 5% de desconto no Pix. Bom, agora que eu já deixei explicado pra vocês que o cartão é um acessório importantíssimo pra funcionalidade da nossa câmera, vou passar aqui para as configurações do nosso produto. Vou apertar o botão menu, segurar e ele vai aqui entregar o menu pra gente, onde a gente consegue ter algumas configurações. Vocês podem ver aqui, ó, nos botões de cima é onde você controla o menu. Os botões da esquerda são onde você liga e diminui o infravermelho, como também você coloca e tira o zoom. Este botão do meio é pra você ligar e desligar a sua câmera, como também pausar e iniciar a sua reprodução. O botão Mode aqui, você habilita o modo de foto pra fazer fotografias. O botão de lixeira e retorno é pra você excluir suas gravações ou voltar o menu. E o botão Menu, você acessa o menu ou troca para o seu menu de reproduções com leves cliques. Aqui na frente, a gente tem a lente regulatória. Essa lente regulatória é o foco, ok? Isso aqui é pra você regular o seu foco, o foco da sua gravação. E aqui no lado, a gente tem o botão de iniciar gravação. Jogou pra cima, ele inicia a gravação. Jogou pra baixo, ele pausa a sua gravação. Voltando aqui pro menu, eu vou mostrar pra vocês como aplicar as configurações ideais que você vai utilizar no seu dia a dia. A primeira configuração é o Record Resolution, que é a resolução da gravação. Pra que serve ela? É pra você colocar qual a qualidade que você quer gravar suas gravações. Quanto maior a qualidade, melhor a imagem. Eu vou manter aqui em 1080p Full HD. Partindo aqui para a segunda configuração, que é o Photo Resolution, que é a resolução de foto, onde você consegue diminuir e aumentar também. Recomendo sempre você deixar no maior, pois a qualidade é uma coisa que não tem preço. Quanto melhor a qualidade, melhor as suas gravações. Então fique atento a isso. A próxima configuração que a gente vai ter aqui é o Date Bar Time, que seria a data e hora. Acessando aqui, você consegue regular a data e a hora, o minuto do seu vídeo. Pois a sua data e hora fica salva na sua gravação. Então você consegue localizar com muito mais facilidade a gravação do seu dia. Por exemplo, hoje no dia que eu estou gravando isso aqui, é dia 27 do 9 de 2024. São 8h40 da manhã. Se eu iniciar uma gravação agora, com essa configuração feita, vai mostrar na minha gravação, dia 27 do 9 de 2024, 8h40 da manhã, que foi a hora que eu iniciei a gravação. Voltando aqui, a gente vai passar para a próxima configuração, que é o Motion Detection, que é a detecção de movimento. Detecção de movimento nada mais é do que sempre que tiver uma movimentação em frente à sua câmera, independente de qual seja, sua câmera captou uma movimentação, ela vai gravar. Essa configuração é muito útil para a economia de bateria, pois a sua bateria rende mais se você fizer isso, porque se não houver movimentações, ela não vai gravar. E se o dispositivo não estiver gravando, ela não vai gastar tanta bateria. Basta você colocar em ON e ele vai funcionar. Passando para a próxima, a gente tem o Loop Recording. Se você deixar ativo, quantos minutos você colocar no Loop Recording ativo, vai ser o número de minutos que o seu bloco de gravação vai possuir. Ou seja, 10 minutos, a sua câmera vai gravar 10 minutos, se vai iniciar um novo bloco de gravação. Por que é importante vocês saberem disso? Pois se você estiver com uma gravação em loop ativa, ela vai começar a excluir os arquivos antigos e sobrepor com novos arquivos assim que a memória do seu dispositivo estiver cheia. Porém, se o seu dispositivo não estiver com a memória cheia, ele vai continuar gravando em blocos de 10 minutos. Isso é um pequeno problema se você quer ter longas gravações, pois aí isso vai dificultar você relocalizar suas gravações depois. Então, se você não for utilizar a gravação em loop, eu recomendo você não separar em blocos. Você colocar em off, toda vez que você iniciar uma gravação, ele vai iniciar e toda vez que você parar uma gravação, ele vai parar. Se você não parar, só vai pausar a sua gravação quando ele estiver com a bateria vazia, sem bateria. Passando para a próxima, a gente vai ter aqui exposure, onde a gente não vai mexer. A gente não mexe na configuração exposure, mas é resumidamente exposição. Partindo aqui para a próxima, a gente tem o Screen Brightness, que é o brilho do monitor LCD que a gente assiste às gravações. Aqui é muito relativo, você só vai mexer se você estiver achando que o brilho está difícil de enxergar. Quanto maior o número do brilho, automaticamente maior o brilho do seu dispositivo, facilitando você de enxergar em noites mais escuras. Partindo para a próxima configuração, a gente vai ter aqui o Image Rotation, que é a rotação de imagem. A rotação de imagem é basicamente inverter o ângulo da sua câmera. Então, ela grava assim, igual eu estou mostrando para vocês. Para cima, se você ativar o Image Rotation, independente da direção que você gravar, a sua gravação vai estar do avesso, digamos assim, não do avesso, mas sim de ponta cabeça. Então, ficar atento a isso, pois se você gravar em pé, a sua gravação vai estar de ponta cabeça. Se você gravar com o dispositivo virado, a sua gravação também vai estar de ponta cabeça. Então, você precisa ficar muito atento a isso. Passando para a próxima configuração, vamos ter aqui Language, que seria linguagem, onde você não vai mexer. Nós até temos a linguagem português brasileiro no nosso dispositivo. Porém, é igual eu falei para vocês anteriormente em outros vídeos. Algumas câmeras que nós possuímos, não tem a tradução 100% legítima. Não foi traduzida realmente por um ser humano. Foi traduzida através de inteligência artificial. Através de robôs. E robôs não entendem a língua portuguesa tão bem. Nós brasileiros temos uma língua muito complicada de ser falada. Então, traduzir roboticamente no sistema de algum dispositivo a nossa língua é muito complicado. Então, vale mais a pena vocês deixarem em inglês e acompanhar o vídeo para fazer as configurações do que vocês colocarem em português, porém ficarem confusos com algumas palavras sem sentido, sem nexo. E eu vou aqui para a próxima configuração, chamada Screen Saver. É basicamente o desligamento automático do LED LCD aqui do nosso dispositivo. Isso é bom para gravações de longo prazo, porém, se você não estiver utilizando o visor dela, você estiver gravando apenas a longa distância. Por quê? O LCD Off, no caso Screen Saver, é o autodesligamento do monitor. E se você ficar com o monitor desligado durante as suas gravações, quando você tiver que observar, você não vai conseguir observar exatamente o que você quer. Então, é um ótimo recurso para economizar bateria, porém, é um péssimo recurso se você for utilizar realmente a sua tela LCD para observar o que você está gravando. Então, recomendo deixar offline se você não for utilizar. Recomendo deixar online se você quiser economizar bateria. Para modificar, é simples. Clicou em Play, vai dar aqui os minutos. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou Off. Se você colocar 10 minutos, após 10 minutos de gravação, a tela LCD se apaga. Se você colocar 5 após 5 minutos, se você colocar em Off, nunca vai se apagar. Partindo aqui para as próximas configurações, a gente vai ter o Auto Power Off, que é o Auto Desligamento. É um ótimo recurso também para economia de bateria, pois se não estiver capturando nada, não estiver em funcionamento, você não estiver utilizando a sua câmera, ela vai se auto desligar após 10 minutos parada. Ou seja, estou lá no meio do mato, coloquei a minha câmera de canto dentro da barraca e fui dormir. Fui fazer um acampamento e acabei dormindo dentro da barraca com a câmera ligada. O dispositivo vai reconhecer que ficou 10 minutos sem produzir, sem iniciar a gravação, sem mexer nas configurações, sem clicar em nada e vai se auto desligar, economizando muita bateria para você, trazendo muito mais utilidade, muito mais funcionalidade, muito mais vantagens para você. Então eu recomendo você deixar o Auto Power Online ativo se você for utilizar somente quando você for fazer uma gravação, você mesmo utilizando. Se você for utilizar detecção de movimentos, desative o Auto Power Off, pois senão a sua câmera vai se auto desligar depois de um tempo. Vou vir aqui, igualzinho a outra configuração. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o Offline. Colocou em Offline, pronto, já não vai mais se auto desligar. A gente vai partir agora para a penúltima configuração, que é o Format, que é formatar o seu cartão de memória. É ideal você utilizar essa configuração se o seu dispositivo não estiver reconhecendo o seu cartão de memória, pois às vezes o seu cartão de memória pode não ser reconhecido pela sua câmera. Então é ideal que você tente fazer a formatação direto da sua câmera. Lembrando que, realizando esse passo a passo, você irá perder todas as coisas que estão dentro do cartão, pois ele vai formatar o cartão do zero. Feito isso, vai sair da tela o problema de cartão de memória. Caso o seu problema de cartão de memória continuar, provavelmente você está utilizando um cartão falso. E aí eu volto a reforçar mais uma vez vocês de comprar sempre um cartão original igual o que nós vendemos aqui no nosso site, www.mikeshop.com.br. Basta adquirir o cartão com 5% de desconto via Pix, como também a câmera. Partindo agora para a última configuração, a gente tem o Default Settings, que são as configurações padrões do nosso dispositivo. Basicamente, é para você restaurar os padrões de fábrica em todas as configurações do nosso produto. Você vai clicar e vai ir até OK, e ele vai resetar de fábrica todas as nossas configurações. Lembrando que Default Settings vai restaurar apenas ao padrão de fábrica, e ele não vai formatar o seu cartão SD. Então fique atento a isso. E agora que você já fez todas as configurações, basta você apertar aqui o botão de voltar e realizar as suas gravações a longa distância com excelência. Isso é tornando um produto essencial para você, que vai fazer qualquer tipo de espionagem a longa distância, camping, treino e vários outros motivos. Vale lembrar vocês aqui, que lá no Mic Shop nós possuímos vários outros modelos de câmera que vão estar passando aqui na tela para vocês agora. Temos câmeras espiãs, câmeras esportivas, câmeras policiais, câmeras escondidas, câmeras, vários modelos de câmeras. Temos mais de 20 modelos de câmeras no nosso catálogo. Como também possuímos detectores, gravadores de voz, suporte de câmera, suporte de colete, vários dispositivos, vários produtos muito interessantes para você poder conferir. Bom, já apresentei a nossa câmera 80, já ensinei a configurar, já mostrei para vocês o nosso catálogo, então vou ter que deixar esse vídeo por aqui. Vale lembrar mais uma vez vocês de deixarem o like aí embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da nossa loja. Se puderem deixar um comentário, seja positivo ou seja um comentário negativo, penso que deixem encarecidamente fazendo esse favor. Por isso isso aumenta o engajamento, fazendo com que a gente traga muito mais vídeo aqui para vocês de como utilizar os produtos. Eu me chamo Felipe, sou apresentador do canal e vou deixando esse vídeo por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.